Dia 1º de maio é feriado. Para muitas pessoas é uma data para reivindicar melhores condições de trabalho. Para outros, um dia de descanso. E que descanso! Nesta edição do Bom de Alegria, vamos saber como a aposentadoria deve ser pensada e qual a melhor hora de parar. Maria Madalena trabalhou durante 45 anos como professora. A dois, ela resolveu se aposentar. A mudança não foi fácil para quem estava acostumada com a rotina de sala de aula. Decidi que eu tinha que parar. Eu estava com 45 anos de serviço e achava que eu não queria me aposentar velha, caquética, sem poder fazer nada. Foi uma emoção muito forte. Nem eu imaginava que eu sentiria tanta... assim, teria um baque tão forte. Porque eu decidi me aposentar por decisão pessoal minha. Eu queria me aposentar bem. Mas no dia que eu descobri que eu estava aposentada, eu comecei a chorar na sala de aula. Eu fui para a direção, chorei. Cada vez que eu falo, eu me emociono. Porque eu adorava fazer o que eu fazia. Eu acho que a coisa mais importante foi eu descobrir que eu posso fazer só o que me dá prazer. Se aposentar, no início, eu acho que pode ser uma coisa difícil, porque nós temos que interromper aquela rotina diária. A adaptação muitas vezes é complicada. Pensando nessas questões, a UERJ criou o Programa de Preparação para a Aposentadoria. Um ciclo de palestras para quem pretende aproveitar melhor essa nova fase. O projeto começou em 2007. Desde 2007 a gente tem essa atividade. O maior desafio é sensibilizar o servidor de participar dessa atividade. Sem dizer que isso é importante, né? Parar para pensar a aposentadoria. Uma forma de pensar se aí realmente é isso que você quer. Se ainda está preparado mesmo para a aposentadoria? Tem planos? O que você vai fazer depois se você não estiver trabalhando? Com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais as pessoas se tornam produtivas e o momento de se aposentar vai sendo adiado. Você só deve parar de trabalhar se você sente que está muito, digamos, cansado, esgotado, aquele trabalho não lhe agrada mais. Mas em algumas pessoas, aliás, cada vez mais, em algumas profissões, no meio artístico, na música, no meio intelectual, na advocacia, os grandes juízes, muitos dos grandes médicos, os grandes advogados, são pessoas de mais de 60 anos que estão em perfeita atividade mental, física, com toda experiência de vida. E é uma pena essa pessoa se aposentar, principalmente você sabendo que certamente essa pessoa ainda vai ter mais 20, 30, 40 anos de vida. Ela deve relaborar essa aposentadoria porque ela ainda tem potencial para oferecer à sociedade num trabalho produtivo, remunerado ou num trabalho voluntário. Então, ela deve, sim, repensar em que momento agora ela vive e poder escolher, com mais disponibilidade, que tipo de atividade ela quer desempenhar na vida. Lembrando que o Brasil hoje tem 22 milhões de idosos, daqui a pouco teremos 32 milhões, daqui a pouco eu não falo em 2020, e, portanto, o número de aposentados só tende a crescer e nós vamos ter que ter vários programas para aqueles que vão se aposentar, para aqueles que vão continuar no trabalho, para aqueles que ainda, talvez, tem o melhor momento produtivo da vida dele. E o que fazer com o tempo livre? Eduardo Menezes, de 67 anos, também se deparou com essa questão. As horas em casa se reverteram em serviços domésticos. Nada do que ele esperava. Eu pensei numa coisa, só que tem que sair tudo diferente e errado. Se aposentar foi bom num lado, mas muito ruim no outro. Ficar em casa não é uma boa. E eu ficando sem fazer nada, ficando em casa sem fazer nada também, então aí não dava certo. E eu estava invadindo esse espaço dela, que é arrumar a casa, fazer isso tudo que eu não fazia. E aí chegava em casa, ela reclamava. Então, todo dia tinha uma discussão. Então, isso daí me nervou e achei que tinha que dar um jeito nisso. E o jeito seria preencher essas horas vagas, não ficar em casa. Veja agora as dicas dos especialistas para aproveitar com qualidade os benefícios que a aposentadoria oferece. Fazer escolhas que ele sempre desejou durante a vida, né? Às vezes não teve a oportunidade, porque o trabalho não permitiu. E fazer essas escolhas, pensar em outras oportunidades, um curso, um curso de inglês, uma viagem, um passeio, uma atividade voluntária, para então ele continuar seguindo a sua vida e adaptar esse novo ritmo à sua saúde e à sua qualidade. É entender que esse tempo livre é um grande prêmio que ele tem e deve ser bem aproveitado. Ter projetos é fundamental. Você deve pensar à frente. Chegamos ao final do Bom de Alegria. Você que está se aposentando, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso time, que todos os dias comemora o esforço e a dedicação que tivemos ao longo da vida. Tchau, até uma próxima edição.